Essa daqui é uma porquinha que foi feita aqui no pé da lixinha. Eu vou retirar e vou mostrar como que está a raiz dela e vou plantar ela num vaso. Vocês me acompanham aí que hoje eu estou fazendo aqui diversos trabalhos aqui na chácara e vou mostrando para vocês cada trabalho aqui, como que está sendo feito. É muito variado, né? Aqui agora mesmo eu estava pulverizando as plantas, agora eu terminei de pulverizar, vou retirar a sal porquinha do pé da lixinha para poder plantar num vaso. E aí por diante, eu vou fazendo aqui o meu dia a dia no meu trabalho, que cada hora eu estou fazendo uma coisa diferente. Então termina um trabalho e vamos para outro. E assim eu vou passando o meu dia aqui tranquilamente, tá bom? Vocês me acompanham aí e vão me acompanhando nesse trabalho aqui nessa chácara para vocês verem como que ela vai ficar. E você que escorregou e caiu aí, aproveita, se inscreva no canal, dê aí um like para nós aí, clica no sininho, tá? Então tá bom, vamos lá. Eu vou retirar esse galho aqui e vamos fazer a plantar ele no vaso. Vou cortar ele com jeito aqui. Ele está até amarrado aqui na... Amarrei ele aqui para não tombar com o peso da terra. Eu vou cortar ele aqui, ó. Desse ponto aqui. Retirei aqui, deixa eu desamarrar ele agora. Aí vamos levar lá agora no vaso para poder plantar ele lá. Vamos retirar aqui o barbante. Aqui tem um apete, né? Vamos retirar aqui para poder ver como que ele está e... Se estiver bom, vamos plantar, né? Eu acredito que tem que estar bom, porque eu já tirei de lá. Se não estiver, estou enrolado. Mas está bom sim. Pelo tempo que ele está lá, tem que estar bom. Se não estiver bom, porque também não iria prestar, né? Olha aqui, ó. Está vendo a raiz dele aí? Ó. Todo enraizado aqui. Foi feito com aquela garrafa pet. Três litros. Olha que maravilha, né? Tirar com jeito. Tirar com jeito para não afetar a raiz. Porque elas estão novinhas aqui dentro. Estão bem fraquinhas, né? Elas ficam bem molinhas. Tem que tomar cuidado para não afetar. É o melhor. É o melhor modo possível para tirar aqui. Aqui foi onde fecha com a garrafa e põe a janela para encher. Tirar com muito jeitinho aqui. Olha se eu consigo tirar sem danificar nada aqui. Essa terra que está aqui, aproveitar e põe no vaso aqui, ó. Olha. Olha como que está, está vendo? Ó. Muito bom. Agora vamos pôr ela aqui. Ficar aqui e completar essa terra aqui. Para firmar ela aqui, ó. Nesse ponto. Ficar aqui e completar essa terra aqui. Deixa eu pegar mais terra lá. Ficar sozinha, né? Mas dá tudo certo. Ó. 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 Pronto. Tá aí. Tá quase pronto. Vou pôr mais um pouquinho de terra. Mais um pouquinho de terra. Nós vamos dar uma porra molhada. Molhar bastante que a terra está seca. E ela foi colocada agora aqui. Só que ele está bem molhado. Tá vazando já embaixo bastante. Beleza. Agora depois é só manter molhado normalmente. Não vai precisar muita água mais não. Aí eu vou molhar normal. Não pode encharcar. Agora eu estou encharcando. Porque a planta foi colocada agora aqui. A terra estava seca. Aí sim. É isso que eu estou fazendo esse sistema aí. Então... Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL